1971, você, Tim Maia De repente a dor de esperar ter sido E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei, mas não acreditei E o tempo passar, o inverno chegar Outra vez, mas dessa vez Todo o pranto sumiu, o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais do que pensei Mas te esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora Não, 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 não Você é mais do que sei 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 Você é mais do que sei É mais do que sei Você é mais do que sei É mais do que sei Ele é mais do que eu sonhosa Não, 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 não Não Não, não, não Correr e saltar Não vá, não vá, não vá Não vá, não vá Valeu, valeu, valeu